Oi gente, eu virei o Siren Head aqui no Minecraft, mas calma, 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 isso foi só uma mágica que eu aprendi a virar o Siren Head, tá? Eu não sou o Siren Head na vida real, tá? Isso aqui é só uma mágica, mas antes de começar esse vídeo eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho antes que eu conte até 5. Então vamos lá, hein? Quero ver, é 1, é 2, é 3, é 4, 5! E aí, você conseguiu? Sim, sim, comentário nos comentários, se você não conseguiu, faz tudo agora que a gente precisa chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano, hein? Será que a gente consegue? Eu não sei, mas eu acho que sim. Então é isso aí, agora fica com esse vídeo aí que tá muito, muito legal, vamos lá! E aí, pessoal suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma trollagem, gente, eu tô aqui perto da casa do meu amigo Faster e eu também aprendi a fazer uma mágica pra virar o Siren Head. Então eu vou juntar o útil com o agradável e vou fazer uma trollagem virando o Siren Head e assustando o meu amigo Faster, vai ser muito engraçado, ó. A minha ideia foi a seguinte, primeiro eu vou virar o Super X Nathan, então aí eu vou lá na casa dele, aí eu falo, Faster, você já conhece a lenda do Siren Head? Aí se ele falar que conhece, aí eu vou falar mais um pouco, se ele falar que ele não conhece, aí eu vou explicar a lenda pra ele, que é uma lenda urbana, né, gente? Pelo amor de Deus! Tomara que ele também não saiba, né? Não sei. Mas aí depois que eu sair da casa dele, que eu for embora, eu falo, ah, tenho que ir embora. Quando eu for embora, eu vou voltar de Siren Head e vou dar muito susto no meu amigo Faster. Então deixa eu só ver se ele não tá por aqui, não, não, ele não tá por aqui. Agora eu vou virar o Super X Nathan, então olha só! E eu tô de volta aqui, gente! Vamos começar a fazer essa trollagem, tomara que o meu amigo Faster caia nela, né? E vamos lá, hein? 3, 2, 1, vamos embora! Eu vou aqui nesse meu carro novo, né? Se vocês não viram ainda, esse é meu carrinho novo e tô chegando aqui na casa dele. Tomara que ele esteja em casa, hein? Peraí, eu vou estacionar aqui. É, Pedro, ele está em casa. Faster! Ai, ai, quem é, bichinho do saco a essas horas? Deve ser algum que é bem chato, deve ser que é chato. Oi, tudo bem? Oi, Faster! Deixa eu entrar, deixa eu entrar, por favor, por favor, por favor! Ah, tá bom, o que que tu quer? Fala! Cara, você não vai acreditar! É, é, eu acho que eu vi o Siren Head! Ah, tu viu, tu viu o Siren Head, tu viu, cara? Sim, eu vi o Siren Head! E eu vi o Chapolin colorado, cara, tu acredita nisso? Eu acabei de ver ele agora na TV. Não, eu não tô brincando! Eu acabei de ver o Siren Head ali na floresta, perto da tua casa. É, sim, cara, tá bom. Ah, e tu viu quem também? O coelhinho da Páscoa, tu viu ele correndo ali? Não, não, eu vi o Siren Head! Aquele cara que tem 10 metros de altura e tem duas sirenes gigantescas na cabeça! Isso, isso são lendas urbanas, cara, isso é tudo lenda urbana, não é não, cara, acredita em mim, é o Cabeça de Sirene, e tava tocando uma música, tipo assim, ó, Uiu, 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 uiu! Ah, tu viu a ambulância, tá certo, tá certo! Não, era um Cabeça de Sirene, eu tô com muito medo! Tá bom, tu viu uma sirene fazendo uiu, 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 tá falando que eu... Eu tô falando que eu vi o Cabeça de Sirene! Tu não viu nada, cara, isso é tudo coisa da tua cabeça, tá? Ah, tu quer tomar um café, alguma coisa? Vamos lá! Ah, quer saber, quer saber, quer saber! Eu acho que eu vou voltar pra casa, porque lá perto da minha casa tem uma super segurança! Então, tchau, vou embora! Tchau, tchau! Tô mairo que o Sirene Red entre na sua casa e você aprende! Tá bom, tá bom, vai, vai, vai! Ai, gente, meu desenho não acreditou! Tá, agora é a hora da gente fazer a trollagem, deixa eu só tirar esse meu carro daqui pra ele não desconfiar, e agora que vai começar a trollagem, gente! Eu vou virar o Sirene Red e eu vou tacar fogo na casa dele pra ele acreditar no Sirene Red, né? Vamos ver o que é que ele vai achar disso tudo, então, vamos lá! Pronto, gente, eu já virei o Sirene Red, agora esse faster vai se ver comigo! Eu nem tava com muita vontade de trollar ele, não, mas agora que ele falou que o Sirene Red não existe, ele vai ver o que é bom pra tosse! Ó, eu já vou aqui, ó, ligar a minha sirene, já pra ele escutar de longe, já, ó! Tá tocando a sirene, tomara que ele não tenha medo! Que que é isso? Tem uma ambulância na minha casa? Meu Deus, mas ninguém se machucou! Ué, será que tem uma ambulância por aqui? Ambulância, ambulância! Que? Ué, não tem nada! Hum, tá bom então! Ai, 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 eu vou jogar um videogame! É, eu acho que vou jogar um videogame! Nossa, galera, ele quase me viu! Tá, ó, gente, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acender essa dinamite! Vamos ver o que ele vai, o que ele vai achar! Ai, ai, sai de perto! Caramba! Ah, lararina! Que que é isso? O que que aconteceu? Cai, 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 cai! Ah, meu Deus, vai quase... Ah, mano, isso aqui vai dar um trabalho do caramba pra consertar! Ah, eu vou pegar quem fez isso! Meu Deus do céu, quem é que tá fazendo isso na minha casa? Calma aí! Gente, eu acabei de escudir! Ativa a sirene! O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus! Não! 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 Corre! Corre! Meu Deus do céu! É o cabeça de sirene! Corre! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Tá aqui dentro! Ai, fecha, 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 fecha! Eu falei pra vocês, ele não ia acreditar no cabeça de sirene? Olha só o que eu vou fazer, ó! Eu vou abrir, vou bater na porta dele e vou ligar a sirene com tudo, ó! Olha só, vamos lá! Calma! Eu vou bater aqui na porta dele! Ai, isso vai ser muito engraçado, hein? Vamos lá! Ai, não! Não pode ser! Ai, não! Ele tá batendo na minha porta! Meu Deus! Não! Sirene! Calma! Eu vou... Ai, meu Deus! Eu vou tentar ver pela janela, não pode ser com o sirene é de mesmo! Ai, calma aí! Ai, calma, calma, calma! Ai, não tá dando pra ver! Ai, meu Deus do céu, gente! Ai, será que eu abro? Calma! Ah, ah, ah! Ah! Eu quebrei a porta! Não! 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 Sobe! Ah! Que tonto! Ele quebrou a porta da própria casa! Ai, gente! Mas eu também não vou entrar dentro da casa dele, senão ele se borrar de medo! Mas agora eu tive uma ideia muito melhor! Ó, ó, o Siren Head vai tacar fogo nas árvores! Aí ele vai falar, tipo, quem taca o fogo nas árvores? Ó, vou começar tacando fogo nessa árvore daqui! Nessa outra aqui! Nessa outra aqui! Ai! Ai! Calma! Que isso? Ele tá tacando fogo nas árvores! Sirene! Bem alto! Não! 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 Meu Deus! Siren Head! Não pode ser! Ai! Eu vou pegar fogo, gente! Eu vou morrer! Eu não consigo descer daqui! Tá muito alto! Eu vou morrer! Ai! Ai! Ele vai ter que pular, gente! Ah, ele conseguiu pular! Ainda bem! Eu vou pra cima dele agora! Olha só, gente! Agora eu vou pegar essa super arma aqui! Eu vou tacar ele! Ai! 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 Meu Deus, gente! Ele vai matar! Corre! 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 Ai, caralho, gente! Ai, onde é que eu vou? Eu vou me esconder! Eu vou pra floresta, gente! Eu vou pra floresta! Na minha casa não é mais seguro! Meu Deus, Siren Head com arma laser na mão! Meu Deus! Que tonto! Que tonto! Ó, vou tacar fogo nessa árvore! Meu Deus! Como é que ele não tá com medo ainda? Meu Deus! Se fosse eu, eu estaria gritando! Socorro! Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Siren Head! Mas ainda... Se ele ainda não tá com medo, então... Eu ainda não vou revelar pra ele que é uma trollagem! Calma! Vou ligar a sirene agora no volume máximo! Sirene! Meu Deus, o que que é isso? Eu tô com muito medo! Ai, eu vou me cavar debaixo da terra! Calma! Calma! Ai, meu Deus! Pô! Calma, calma! Eu acho que ele não vai me ver daqui! Ai, meu Deus, gente! Eu tô com muito medo! Cadê ele? Cadê ele? Eu acabei de ter uma ideia muito boa! Eu vou chegar do lado dele e vou ficar parada! Vamos ver a reação dele! Calma! Eu só preciso saber onde ele tá! Acho que ele deve estar aqui embaixo! Calma! Calma! Não! Aqui não! Ai, certeza! Eu acho que ele não tá me vendo aqui na floresta! Eu acho que ele não tá me vendo aqui na floresta! Ai, beleza! Vamos na floresta! Shhh! Shhh! Ó, eu vou ligar a sirene agora! Eu vou ligar a sirene! Ai, meu Deus! Ah, ah, ah! Não faz nada comigo, não! Não! É bichinho bonito! Bichinho bonito! Ah, eu te dou um biscoito! Eu te dou... O quê? Ai, tchau! Tão, eu tô indo embora! Pô, fica com a minha casa! Pô, e fica com tudo, tá bom? Ai, meu Deus! Socorro! Alguém me ajuda! Ah! Ai, meu Deus! Socorro! Ai, tem uma caverna aqui! Eu vou entrar nessa caverna! Eu vou entrar nessa caverna! Ele realmente acredita no sirene red, gente! Como assim? Calma! Eu já sei o que eu vou fazer, ó! Agora é a hora que eu vou encher ele de dinamite! Vamos ver o que ele vai fazer, né? Calma, eu acho que ele foi por aqui, hein! Ai, ele tá aqui! Meu Deus, corre pra aqui! Vou botar muita dinamite! Vou botar pra explodir, ó! Vamos ver a reação dele! Não! Não! Meu Deus, ele colocou o TNT! Não! Ai! Ai! Calma! Eu preciso despistar ele! Cadê? Ai, ele ali! Ai, eu vou correr atrás dele agora, então! Não! Não! Eu vou morrer! Ai! 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 Não para, Siren Head! Calma! Ai! Tô chegando! Meu Deus, ele corre muito rápido! Meu Deus, o Siren Head é muito lento! Calma! Cadê ele? Ele não para de correr! Ai, é porque a gente tá me vendo também, né? Calma! Eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou chegar perto dele e vou fingir que eu sou amigo dele! Aí ele vai entender quem sou eu, né? Ai, eu vou explicar que é uma trollagem, né? Pelo amor de Deus, gente! Quem é que acredita no Siren Head? Eu mesmo não acredito, não! Ah, fasterzinho! Ah, ah, ah! Cadê você? Ai! 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 Ai, não! Não! Eu te dou tudo o que você quiser, só! Pega o celular! Pega o celular aqui! Amigo! Só no turno! Amigo! Quer ser meu amigo? O quê? Siren Head ser meu? Oi! Eu sou o Siren Head do bem! Siren Head! Eu não queria fazer aquilo com a sua casa! Ah, tá bom! Então que você pague a reforma! Ai, meu Deus! Foi sem querer querendo! Uhum! Foi sem querer querendo! Eu posso ser seu amigo! Não, não, não! Obrigado, obrigado, tá? Deixa eu ser seu amigo! Eu posso te emprestar uma coisa legal! O quê? Bloco de terra! Tá! Pô, 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 pô! Fica de volta! Eu não quero dar um raio, mas eu só quero ser daqui! Você não quer? Não. Então eu vou te dar essa arma laser. Arma laser. Não, não, não faço. Para, 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 para. É brincadeira, é brincadeira, calma. Fazerzinho. Você quebrou a minha casa. Só fiz. Então, eu já disse que foi sem querer. O que eu posso fazer com essa arma laser, hein? Eu já disse que foi sem querer. Foi sem querer. E agora tu vai ver. Agora tu vai ver. Socorro, socorro, socorro. Agora tu vai se ver comigo. Sai. Cadê ele? Ele subiu. Ai, corre, corre. Cadê? Ele desceu aqui para baixo. Pilantra. Não, cadê? Gente, é isso aí, gente. Não se esqueça de deixar aquele seu like. Ativa o sininho. Um beijinho para as meninas. Um abraço para os meninos. Um beijinho para os meninos. Um abraço para as meninas. Valeu, falou e tchau. Esse fóssil é minuto da cabeça. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.